Vocês vão ver agora que a criatividade dos criminosos não tem limites. Eles usam as mais diversas táticas para tentar enganar a polícia, mas nem sempre dá certo. A reportagem de Ivan Duarte e Hector Nascimento vai mostrar casos curiosos e que rendem boas risadas. Até que ponto pode chegar a criatividade de quem deseja fazer algo proibido? A ousadia, acredite, é tão grande que se torna inusitada até para a população. A inteligência dele é muito grande, ele vem de trazê-la para o bem e leva ela para o mal. Veio a reportagem de que o cara comprou um carro, colocou ele a gás e usou o tanque de gasolina para transportar drogas. E pelo que eu sei, foi bem sucedido por um certo tempo, pelo que foi comentado na época. Quando o tráfico de drogas é o assunto, então, os envolvidos se superam. Já foram registrados casos que vão desde o transporte de entorpecentes em caixões e funerárias até um inofensivo ursinho de pelúcia. Em agosto deste ano, a Polícia Rodoviária Federal sentiu um cheiro estranho no ar. Ao abordar um caminhão em Teófilo Otoni, interceptou uma carga de cerca de 222 quilos de pasta base de cocaína. Todo o material estava disfarçado em formato de queijo. Ainda no Vale do Jequitinhonha, nesta semana, a inteligência da Polícia Civil em Padre Paraíso foi maior que a dos traficantes. Este ursinho, acima de qualquer suspeita, era o objeto de transporte da droga. Agora, apreensões inusitadas assim são comuns na vida dos policiais. Por diversas vezes nós já conseguimos identificar, localizar drogas, armas, escondidas em fundos falsos, de guarda-roupas, imóveis em geral, cerâmicas que eles colocam ali, estrategicamente posicionadas embaixo de camas, para poder esconder ali um fundo, onde eles podem guardar e tentar esconder os entorpecentes e armas. A panela de pressão pode ser utilizada para fazer aquela feijoada, ou então cozinhar uma maçã de peito. Só que em mantena, o utensílio foi usado para esconder drogas. A polícia militar apreendeu folhas de maconha lá dentro, picadas como se fossem couve. E o crime no ambiente da cozinha continua. Em Angelândia, a droga estava dentro de uma garrafa de café. Só que o grande segredo é que os policiais são treinados para identificar comportamentos estranhos. A gente tem sempre o instinto de desconfiar. A gente não pode nunca subestimar tanto uma situação que a gente acha que não vai trazer risco para a nossa segurança, quanto também uma situação que possa vir a configurar um ilícito, como um porte ilegal de armas, uma posse de armas ou mesmo de drogas. Então, isso é sempre muito bem repassado nos nossos cursos de formação, no curso de formação de soldado, nos cursos de formação de sargento, que vem aí a próxima graduação, nos cursos de formação de oficiais. Então, é sempre muito repetitivo, porque faz parte do nosso trabalho. Para tentar enganar a polícia, a ousadia dos criminosos é tão grande que eles criaram o comércio de drogas por entrega. Nesta mochila, na cor verde, não tinha sanduíche nem pizza, e sim 20 quilos de maconha. O disfarce foi desmascarado em Ipatinga. O Agnaldo é policial da reserva. E histórias como essas mostradas na reportagem já fizeram parte da rotina de trabalho dele. Já vi a maconha dentro da coxinha, eles faziam a coisa e fritar. Dentro do bolo, no sapato, colocar debaixo da palmilha. Se chama Geraldo Guimarães, fez uma fuga no correcional da delegacia na década de 70. Ele colocou, quebrou a serra, tirou a palmilha do tênis. E nesta época, o tênis ficava jogado lá, e as mulheres não tinham sela. Ele mandou uma mulher pegar esse tênis dele, e ele fez a fuga, cerrou a sela. Quiseram a Deus que o ser humano utilizasse sempre essa criatividade para as boas obras, mas infelizmente isso não acontece sempre.